Olá, bem-vindos ao quadro. Na última aula, começamos o ciclo de vida das pteridóficas. E nessa aula, vamos continuar este ciclo. Então, relembrando, nós temos o esporófito, que é a fase dominante do ciclo de vida da planta. No esporófito há esporófilos, que são as folhas férteis, onde nós encontramos os esporangios, que através da meiose irão produzir esporos. Estes esporos, então, quando liberados, ao encontrar condições favoráveis, irão germinar. E da germinação desses esporos, se desenvolve por sucessivas multiplicações mitóticas, uma estrutura, um formato de coração, que é denominada de protalo. E ele representa o diametófito da samambaia. Nas samambaias, o protalo é uma estrutura hermafrodita. E quando maduro, irá desenvolver as estruturas reprodutoras femininas e masculinas. Como nas brióficas, a estrutura reprodutora masculina é denominada de anterídeo. Os anterídeos irão produzir os anterozoides, que são os gametas masculinos, também flagelados. No mesmo gametófito, encontramos a estrutura reprodutora feminina, que é o arquegônio. E na base deste arquegônio está a pósfera, que é o gameta feminino. E aí, como estes gametas, então, irão se encontrar? Os anterídeos liberam os anterozoides, que nadam sobre a superfície umedecida do protalo. Estes anterozoides vão, então, nadando até encontrar a pósfera, que está no arquegônio, promovendo a fecundação. Ocorre, então, a fecundação, formando o zigoto, que está sob o arquegônio do nosso gametófito. Então, temos aqui o arquegônio com o zigoto. O zigoto desenvolve o embrião, que fica aqui sobre o protalo, recebendo nutrientes. As células do embrião em desenvolvimento se diferenciam, formando a raiz, o caule e as folhas. definindo a organização básica do esporófito, que, neste caso, é ainda um esporófito jovem. Essas raízes, então, entram em contato com o solo e começam a absorver água e nutrientes. E as folhas também se diferenciam e começam a fazer a fotossíntese, produzindo, assim, o seu próprio alimento e fazendo com que este esporófito fique independente do gametófito, que é o protalo. O gametófito irá degenerar e, na maturidade, este esporófito desenvolve os esporófilos que passam a produzir novos esporos, fechando, assim, o nosso ciclo. E aí, classificando a ploidia das estruturas, o gametófito que veio do desenvolvimento dos esporos será a ploide. O arquebônio e o anterídeo também serão a ploides por fazerem parte do gametófito. E como produzem gametas por mitose, estes gametas são também a ploides. O zigoto que surgiu da fecundação será uma estrutura diploide, 2N, assim como o embrião e o esporófito jovem. O esporófito maduro também é diploide, fechando, assim, o nosso ciclo. Então, pessoal, essa é a reprodução sexuada das pteridófitas. Lembrando a alternância de gerações que ocorre entre o gametófito a ploide e o esporófito diploide. E aí, pessoal, muitas espécies de pteridófitas também apresentam a reprodução assexuada, que neste caso ocorre por brotamento. Então, temos aqui o esporófito de uma samambaia com seus folhios e o rizoma, que é o caule subterrâneo. E aí, neste rizoma, crescem e brotam pontos vegetativos que irão originar raízes e folhas. E a fragmentação do rizoma entre estes pontos vegetativos pode isolar novas plantas, formando, então, novos esporófitos. E este processo, então, é o brotamento, um tipo de reprodução assexuada. Então, pessoal, terminamos aqui o ciclo de vida das pteridófitas. E antes de entrarmos para o novo grupo, o grupo das diminuímospermas, eu queria resolver com vocês alguns exercícios sobre briófitas e pteridófitas. Então, não percam! Até a próxima! Obrigada!